O que é o Corinthians descendo? Olha aí o Marçalinho, bateu pro gol! Gol! Marçalinho! Vamos ver se o ataque aqui do Kleber, o cruzamento é bom, olha o Marçalinho! Gol! O Marçalinho do Corinthians! A entrada do David, claro, deu um pouco mais de ofensividade ao time do Santos, mas o Corinthians ainda é senhor do jogo. Olha o Marçalinho chegando, bateu! Gol! Gol do Corinthians! 28 do segundo tempo, lançamento do Ricardinho pro Marçalinho! O principal artilheiro do Corinthians nesse campeonato com três gols, olha o Timão! Olha o Luizão, o Ricardinho tá chegando, o lance é bom, devolveu! Olha o Marçalinho, vai fazer mais um! Gol! 4 para o Corinthians, 0 para o Santos! Marçalinho, 30 do segundo tempo! Como entrou fácil o ataque do Corinthians na zaga do Santos, olha o gol do Marçalinho! 2! 4 para o Santos hojeял! Certo! Deixa ele mesmo mais um! Marçalinho tá chegando, querido? Thalaya! Marçalinho tá chegando! Paralá é você! Ques marathon foi de uso do partido com o disparo! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal